Muito bem, faltando agora apenas esse último bloco para acabar esse jogado de classe dessa sexta-feira, como sempre, com os últimos programas, tem sido muito animado, com boas matérias, boas reportagens, né? E já chegando ao final do programa, nós estamos falando do Clube Atlético Mineiro, vamos encerrar a parte do Atlético para depois entrarmos no América, que joga hoje contra o Oeste no Independência. Mas eu já quero, de cara, ouvir e ver o nosso Igor Rabelo falando a respeito deste Atlético, desse próximo jogo, o que se espera desse time do Atlético. Fala aí, Igor. Minha função no jogo é mais defender, né? Às vezes a gente consegue fazer um golzinho ou outro. Claro que isso aí é muito importante até para a equipe. Infelizmente, não ajudou muito a equipe nesse jogo. Acredito que o Sampaoli está fazendo o rodízio dele, tem as preferências deles por partida. Então, eu vou continuar trabalhando firme. Sempre que precisar de mim, eu vou estar exposto da melhor forma para ajudar o galo no brasileiro. É uma coisa nova para todo mundo. É claro que isso também deixa todo mundo ligado, todo mundo atento, todo mundo preparado para a partida. Nos treinamentos, às vezes, ele até mistura as equipes. Não dá para saber quem vai jogar. A gente fica sabendo só no dia do jogo. Então, é uma nova experiência que a gente tem que pegar isso o mais rápido possível e entender a filosofia do Sampaoli para que a gente esteja preparado todo mundo no mesmo nível para ajudar o Atlético. Muito bem, tá? Eu, Igor Rabelo. Agora, vamos ver se, principalmente na defesa, eu acho que na defesa, viu, meu caro Ronald Oliveira, eu acho que na defesa vai ter mudança, viu? Acho que a defesa que se apresentou para o Botafogo não é que a torcida pensa, não. É, como eu disse, né? Até em outras edições do Jogada de Classe, o setor defensivo do Atlético é inspirado. Cuidados. Contra o Flamengo, teve aquela presepada lá do Rafael com o Igor Rabelo mesmo, que o Bruno Henrique fez o mais difícil, né? Que era errar o gol contra o Corinthians. O Corinthians chegou a fazer 2x0. O Atlético teve poder de reação, enfim. Então, são pontos que o treinador tem que identificar e tem que buscar uma solução. O Alonso Zagueiro é unanimidade na torcida do Atlético. Chegou e está fazendo muito bem o seu papel. Mas com quem ele está contando? Com o parceiro de zaga aí? Aí que está complicando. Tanto o Révia, Igor Rabelo, qualquer um que entra, volta em meia lateral também. O Guga está sendo muito criticado. Muitas coisas acontecem nas costas dele. Então, esse setor defensivo do Atlético preocupa muito, porque o ataque do meio para frente está fazendo o seu papel tranquilamente. Por ser um time muito ofensivo, vai estourar muito em cima da zaga o contra-ataque do adversário. Ok, meus amigos. Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Feliz, permita-se a respeito de Atlético Internacional? É, só sobre a defesa do Atlético, Orlando. Acho que pesa muito o estilo ofensivo do Sampaoli. Então, a dupla de zaga é criticada, mas precisa ter uma cobertura ali. Precisa de do Alan ou Jair, os volantes que quando jogarem, se o lateral descer, o volante tem que segurar, porque senão vai estourar tudo na dupla de zaga. Mesma coisa dos laterais. Guga e Arana tem que ter uma cobertura. Não pode o futebol você atacando, atacando, atacando o tempo todo. Porque às vezes o seu ataque não vai fazer gol e uma hora o adversário faz como foi o Botafogo. Então, é um estilo de jogo do Sampaoli que muita gente gosta, ofensivo, de ataque a ataque. Mas o time precisa ter equilíbrio. Um time equilibrado tem muito mais chance de conquistar um campeonato do que uma equipe que só ataca. Muito bem, mas eu... Só completando uma coisa aqui que vocês mencionaram, esse jogo internacional e Atlético vão em busca da liderança os dois, porque o atual líder é o Vasco, né? Vocês falaram aí o internacional como líder, mas depois da vitória de ontem, o Vasco é o líder, tem um jogo a menos. O Vasco tem um jogo a menos. Então, esse jogo é muito importante, tanto para que o Internacional e Atlético tentem abrir aí um espacinho do Vasco que pode ultrapassá-los depois. Ok, vamos então falar do América contra o Oeste, jogo de hoje à noite no Independência. Eu, de cara, quero chamar o Bauman, que é zagueiro do América, falando que o América tem que fazer hoje para vencer o Oeste. Não pode vacilar, não. Fala aí, zagueirão. Eu acho que nesses primeiros jogos aí, nós entramos um pouco desligados, nós conhecemos bem como é a Série B, mas em alguns momentos do jogo nós acabamos perdendo o controle, acabamos não caprichando tanto no penúltimo, no último passe ali na frente. E não só lá na frente também, porque muitos jogos são definidos por zagueiros também, por estar fazendo gol e isso não aconteceu aqui. Eu, particularmente, também não consegui fazer gol ainda para ajudar a equipe, mas sabemos que com esse período tão pouco de treino que nós vemos tendo, o Lisca mesmo assim vem nos dando orientações, vem mostrando em vídeos e até quando nós temos a oportunidade de ir para o campo para treinar, ele nos dá o feedback do que nós devemos fazer. E acredito que agora a gente vem numa evolução muito grande e acredito que não vai parar por aqui. Os nossos treinos estão sendo muito bons e muito proveitórios também para isso. Esse é o Eduardo Bauerman, que é um dos zagueiros do América. Olha, Pedro, eu tenho baterias, tem mais de 50 anos que está no mercado, domina o mercado de baterias em Minas Gerais, em Belo Horizonte principalmente. Tem quatro lojas muito bem localizadas em BH e tem loja também em Contagem. Em BH tem lojas nos bairros Sion, Renascença, Planalto e uma lojaça na minha querida Contagem. Pedrinho Baterias não dorme no ponto, fica aberto até as duas da manhã para te atender caso seja necessário. Bateria é um negócio que de repente ela te deixa na mão, no seu carro, em qualquer lugar que você esteja. Pedrinho Baterias manda lá o motoqueiro levar a bateria, coloca na hora e resolve o seu problema. Fica tranquilo. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro, escolha a loja mais perto de você. Para terminar o América, para a gente ter aí ainda os gols da rodada, meu caro Felipe Minto, América, precisa vencer, mas não pode entrar em desespero. Hoje a vitória é fundamental para o América, contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, que ainda não venceu. O Oeste é um time que tradicionalmente empata muito na Série B e o América precisa da vitória. Não há outro resultado hoje para o América que não seja a vitória. Nos últimos dois jogos o time até teve um ganho de desempenho contra o Operário, contra o Juventude, mas o time tem que parar de errar. Tem que parar de errar na frente, de perder tantas oportunidades e tem que ter atenção total atrás para não tomar um gol em falha de device quando foi contra o Operário. Exatamente. Bom, ontem assistindo o jogo Cruzeiro e Chapecoense, um amigo meu me ligou lá de Goiás e falou olha, caiu aqui o técnico meio franco. Então, o negócio de primeira mão, segunda mão, terceira mão, não digo muito para isso não, mas de qualquer maneira eu coloquei de imediato lá no YouTube, aliás, perdão, no Twitter, no meu Twitter, Orlando Augusto 2, para quem quer me acompanhar, quem quiser, a queda de mais um técnico no Campeonato Brasileiro. Agora, o Ney Frank, será que ele tem tanta culpa assim, Ronan, nessa campanha do Goiás? Ah, claro que não, né? Eu acho que o Goiás teve problemas, inclusive, de ordem de saúde. Jogadores detectados com o Covid-19, enfim. Mas, para justificar, dar uma satisfação para a torcida, esse é um mal do futebol brasileiro. Quem vai pagar o pato sempre vai ser o treinador. Bom, vamos agora ver os gols de ontem. Quero chamar primeiro aqui. Vamos ver quem é que é o primeiro gol que vai rodar, gente. É Esporte 0, Santos 1. O Santos Marinho está aprontando. Ele está sendo considerado o melhor jogador da Série A nessas rodadas aí. E mudou da água para o vinho, com a vinda do Cuca. Então, Santos 1, Esporte 0. É o gol que nós já estamos vendo aí. E depois nós teremos, então, a vitória do Vasco, diante do Ceará, por 3 a 0. Podemos comentar, então. Santos 1, Santos 1. Eu, Natália, achei que o Cuca não ia fazer nada no Santos. Ele está dando uma recuperada, hein, Natália? É, o Cuca conseguiu dar uma organizada no time. Está fazendo com que os talentos individuais apareçam melhor, como é o caso do Marinho, né? Que é um jogador que oscila muito. Mas vem dando conta do recado. Agora a gente já está vendo aí Ceará e Vasco. O Vasco, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa boa nova aí vascaína. Mas eu acho que tem que aproveitar o momento. Porque o campeonato de pontos corridos é assim. A gente sabe que as equipes oscilam muito. Mas o Vasco está contando com a boa fase dos atacantes, né? O Cano aí, mais uma vez, fazendo gols. E tem que aproveitar essa fase mesmo. Ok, assim que acabar, então, vamos ver. Assim que acabar os gols, eu tenho que encerrar o programa. Mas eu já vou agradecendo a todos pela audiência, pelo carinho, agradecendo os companheiros, desejando a todos um excelente final de semana. E que Atlético vença o Internacional, que o Cruzeiro vença o Confiança. E que o América, hoje, saia vencedor para dar um pouco mais de alegria à sua torcida. Nós vamos encerrando o nosso jogado de classe, agradecendo, naturalmente, toda essa audiência maravilhosa. Um abraço a todos e um abraço especial. Minha gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho